Oi, maravilhosas e maravilhosos! Sejam bem-vindos a mais um vlog de sábado pra vocês. Hoje eu tô aqui na loja, vou mostrar tudo o que vai rolar por aqui e também falar de um assunto super importante pra você que é lojista no final do ano. Então, fica por aqui. Olha o que vocês estão vendo ali, já é um começo de ano novo, né? Olha aqui, peças brancas, mas essa loja tá um pouquinho vazia, né? Não sei se a sua também tá, mas depois da Black Friday, o que a gente faz pra arrumar nosso estoque para o Natal, para o Ano Novo, né, mulherada? Essa é uma dúvida aí de muita gente. A gente faz essa Black Friday e acaba com tudo da nossa loja e a gente fica sem mercadoria pro Natal. Então, hoje eu vou falar pra vocês sobre isso também, o que a gente tá pensando em fazer. E olha, vou mostrar aqui que a gente deu uma mudancinha na loja. Eu acho que eu ainda não mostrei pra vocês, só mostrei nos stories. Se você ainda não me segue lá nas minhas redes sociais, me sigam, vou deixar aqui embaixo, tá? Eu vou postando lá, fica muito mais fácil de você acompanhar nossa loja aí de pertinho. Ó, mudamos o balcão aqui da loja. Eu não lembro se eu mostrei pra vocês, se eu já mostrei, vou mostrar de novo, pra quem não viu. Daí eu coloquei a minha escrivaninha aqui, ó, pra ficar melhor pra montar os pacotes, né, pro final do ano. E aqui, o nosso balcão que ficava aqui, vocês lembram? Esse balcão ficava aqui, né? A gente virou ele pra colocar shorts, calças, dobradinho, precisa arrumar, né, que tá um pouquinho bagunçado. E aqui ficaram, ó, algumas bijuterias, umas maquiagens que não podem faltar, uns batonzinhos, né, pro povo presentear. E os relógios que a gente voltou a trazer agora pro final do ano, tá? E depois eu falo dele pra vocês e vou dar uma dica também. Sumiu o relógio? Uhum! Você é meu ajudante do dia, vendedor? O que que você vai vender pras meninas hoje? Flores que mordem. Flores que mordem, você vai vender flores? Não era relógio? Eu queria falar que essa flor aí, essa coisa aí, ela morde, porque parece uma boquinha. Ah, não era relógio que você ia vender pras meninas? Cadê o relógio? Sumiu. Quanto vai custar? Não! Dez reais. Dez reais? Só? Vou levar todos, então, pode? Pode. Obrigado, vendedor. Vocês viram meu ajudante do dia? Tudo sobre controle por aqui. Deixa eu mostrar uma blusinha linda que a gente tá trazendo pra vender aqui na loja. É essa daqui, ó. Olha que graça, gente. De manguinha de tule, bufante. Deixa eu tirar, né? A manga dela daqui pra mostrar direito. Olha que gracinha. Ela é muito lindinha. Eu tô vendendo ela só por R$39,90. Voltando a falar da Black Friday que eu tava falando pra vocês, né? Todo ano a gente faz essa mega promoção no finalzinho do ano. E essa promoção, gente, tem que servir, né? O lucro que você vai ter com essa promoção, né? Que com certeza você vendeu mais do que o normal. Você precisa... Vai pegar essa daí e achar que é seu décimo terceiro. Pelo amor de Deus. Você precisa reinvestir isso no seu estoque de final do ano. Senão você vai ficar sem mercadoria. Tá vendo a nossa loja como tá? Minha mãe fez compra faz dois dias. E a nossa loja ainda tá precisando de muita coisa. Então, o que a gente vai fazer? Vai levar dinheiro a mais do que o normal, do que a gente tá acostumada a levar. Por exemplo, se a gente levava mil, dessa vez a gente vai levar dois mil. Pra preparar um estoque bacana para o final do ano. Porque senão a gente vai ficar sem mercadoria. Porque vocês sabem que, né? Dezembro aí nas festas, época de festa, vende muito mais que o normal. Então, se preparem, tá? Porque no nosso primeiro ano de loja a gente ficou sem mercadoria. A gente não sabia que lá em São Paulo os shoppings fechavam, né? Tipo, no meio da semana entre o Natal e o Ano Novo os shoppings fecham. Então, se você não se programar, você vai ficar sem mercadoria. Meu povo, correria por aqui. Eu tô tentando gravar vídeo. Fotografei. Já gravei um vídeo de bastidores das fotografias pra vocês também. Tô aqui na loja. Tava atendendo aqui, tava arrumando. Mas eu quero dar uma dica super especial hoje pra vocês, né? Fora a dica da Black Friday, que eu falei aí dos investimentos. Que você tem que investir no seu estoque. Eu quero mostrar um acessório que a gente tá vendendo bem bacana aqui na loja. E eu vou passar esse fornecedor pra vocês, ó. Deixa eu mostrar. Ó, esse é um modelinho de relógio que a gente tá vendendo. Ele vem já com a pulseirinha e o brinquinho, tá? Às vezes, quando eu compro, só vem a pulseirinha. Essa semana veio o brinquinho junto, tá bom? Mas nada impede também de você comprar e fazer os kitzinhos também. Então, esses são os reloginhos de kit que a gente vende, ó. Essas são de LED. Tem várias opções. Toda semana também eles têm novidades. E eu vou passar esse fornecedor pra vocês. Eu já vou explicar como, tá bom? Pra quem se interessa aí, que é uma ótima pedida aí pro final do ano. Vou passar esse fornecedor desse kit de relógio pra vocês. E como vocês vão fazer? Pra eu não precisar postar aqui nos comentários, pra não ficar fácil de qualquer pessoa ver. Então, como vocês vão fazer? Vocês vão lá no meu Insta pessoal, brulowizr, vou deixar aqui embaixo. E vão me chamar no inbox, que eu respondo todas vocês, tá? E se você já tiver me adicionado, é mais fácil ainda, que não fica lá no spam, já fica nas conversas normais, tá? Então, me adiciona lá, tá? Sejam minhas amigas lá no Instagram. E me chamem pra conversar. Fala, Bru, eu quero o contato do fornecedor de relógio. Ele tem WhatsApp, então ele consegue atender vocês também pelo WhatsApp. E eu passo pra vocês por lá, tá bom? Pra não ficar aqui tão exposto nos comentários e qualquer pessoa ver, eu vou passando lá pra todo mundo que me pedir, eu vou passando por lá. Então, me adicionem aí no Insta e peça aí pelo inbox do Insta, que eu vou mandando pra vocês, tá bom? Então, é isso. Vou continuar por aqui. Ó, hoje é sábado, nós vamos pra São Paulo. Primeiro domingo de compras que a gente vai fazer lá. Porque, gente, tá muito lotado. Ah, vocês já trabalham com isso, vocês têm noção do quanto que tá lá de loucura. Então, a gente vai tentar ir nesse domingo pra ver se melhora um pouquinho. E daí eu vou tentar filmar lá também pra vocês, tá? Pra vocês terem noção de como que tá. Se vale a pena ir ao domingo fazer as compras, se tá realmente um pouco mais calmo. Vou contando tudo pra vocês e também lá no meu Insta, tá bom? Então, beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.